E aí Caralho Deu de mim Tô com um cú Tô com um cú Tô com um cú Ah não Você era um dos 5 restantes Apre... Exatamente, a gente foi tonto E queria tirar um paraquedas Na verdade a gente tá Todo mundo querendo igual O louco atrás de kill É, os caras estão atrás de kill Os caras não querem jogar pra ganhar Os caras querem jogar atrás de kill Mas o que que é exatamente O que que é exatamente O que que é né Já queria matar todo mundo Eu não entendi o que que não matou paraquedas Eu devia ter matado pelo menos É É Então Na hora que Você começou a tirar um cara Eu derrubo Além de Mais Há Não É Não O que que é Tá A Você e a Ou Tipo Na hora que você hantar Eu derrubo Aí eu usei silêncio Não tava um cheiro Não tava Delevei o outro Pra Dica aí Quando podem A gente vai Pra Do Vamos! Helicóptero inimigo! Pronto! Chega de brincadeira! Agora, vamos fazer isso de verdade! Sim! Mas a MP5 é muito boa ainda! Velocidade de projetos da MAC-10? Vou calar de novo! Velocidade de projetos da MAC-10? O carro está se aproximando! É melhor seguir para a zona segura! Alvo marcado! Movimentação, marcado! Movimenta comigo, marcado! Alvo marcado! A gente pode descer aqui! Alvo marcado! Alvo marcado! Mal do marIntergo O carro está se aproximando! Veja! 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 Veje! Veja! 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 O cara aí, o cara aí, o cara aí Cadê ele? Olha o que vem aqui, olha o que vem aqui Olha o que vem aqui Desce Olha o caixa de placa aqui Dropei Blindagem aqui O cara voltando O cara deve estar aqui Lindo por aqui Para trás, para trás Tem traca O cara é que aparece O cara veio O cara veio O cara veio O cara veio E aí O cara veio O que você acha que é o cara? O que você acha que é o cara? O que você acha que é o cara? Hostil Manobrando Não vai morrer, fica vendo Vai tomando o cu É o cara aqui ó Clarão lançado Soldado inimigo a caminho Eu tive que pular mano, os cara tava em peso aí em cima Se não tiver dentro do círculo é melhor sair De cima tem muita gente, não tem gente Ó Ah eu tenho um cara de sopa Tem um em cima de você, é um em cima de você Não pera aí E era no chão Apresentação inimigo Apresentação inimigo Tô de olho Ah esse que já montou Bante inimigo acima Caixa de armamento aliada chegando Não pera aí Não pera aí Não pera aí Tô de olho O cara tá de olho Aqui vem a nua Tem um em cima de uma tropa aqui? Tem um em cima da tropa aqui? Não pera aí Colar 1 a o o o e o o o O alto da caçada foi marcado Mata ele Alto da caçada derrubado Muito bem Vou comprar a caça ali Granada Tati, cabo em sala Oh, aqui tem pilhete, marreta Blindagem aqui Vamos comprar a caça aqui, olha pra ele Inimigo chegando na arca rocha Arvando explosivos Eu não tenho medo de você Seis a seis Alguém precisou de blindagem? Dá pra comprar a caça Dá pra comprar a caça Aqui, pega aqui Saindo Marquei uma estação de compra Entrega de dinheiro confirmada Tô puxando com uma arca Já se aproximando Vão pra zona segura Uma equipe inimiga tá de caçando Fica alerta Liquidação ativada O tempo tá acabando Vai pra área marcada Não, não, um cara caído ali, ó Boa Boa Melhor Melhor Peraí Vá pra localização do alvo Vá pra localização do alvo A enfrentação acabou Os peças voltaram agora Vante inimigo acima Tem coletão e máscara de gás aqui, ó Alguém precisa de máscara de gás? Confrontação inimigo Contato inimigo Confusão lançado Sou no campo direto Correu Esqueci Coincente Confusão lançada Não Dá o dinheiro de mim Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Estou aqui Mira Mira Dinheiro no chão Pante inimigo acima Ó, o dinheiro tá aqui ó, vamos fazer o que vocês estão fazendo. Entrega de dinheiro confirmada. Pegou um barcelo só. Tinha uma... Será que vocês pegaram? O inimigo perdeu o seu rafo! Você tá salvo! O contrato falhou. O tempo acabou. Está se aproximando. Vão para a zona segura. Eu tô com o ataque de... espontar aqui ó. Eu tô aqui ó. Ataque ó. Eu tô com o inimigo. Eu tô com o inimigo. Tem dois, tem dois. Não! Amigo aqui! Mata, mata, mata. Tem um aqui em cima onde eu morri mano. Pegou minhas armas. Melhor, eu me deu tudo. Filha da puta. Eu me deu bem lá na... na caixa do cara. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram! O cara tava, sei lá, então... O círculo tá se fechando! Posto de socorro marcado. Posto de socorro marcado. Vamos a caixa de armamento ali? Deve pegar a mão. Fante inimigo acima! Fiquei me toferendo. Faz um pouquinho pra atacar. Fiquei! 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 Caixa de armamento indo até você. Ele tá achapando. O bagulho tava menucando ali velho. Pô quero ver pra mim sair daqui. Quero ver pra mim sair daqui mano. Bratamente! Não consegui ainda. Exposição... justin açãouzinha! Ai! O que é? O cara que me matou. Filha da puta, casinha velha nele. Calma, calma. Vamos lá, indo para a zona segura. Ah, embaixo. Ah, são só quatro inimigos. Você sabe o que vai fazer. Vocês e mais uma equipe agora. Tá. 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 Tá bom. Vamos lá, caralho. Vou pegar o raio agora.